Quero um despacho na esquina Eu quero rio antigo, pivete na calçada Brincando sem perigo De fincar um canivete em minha jugular Eu que pego três marmanjos sem camisa Tacando detergente pra limpar um para-brisa Meu carro no reboque Por ordem do Eduardo Paz Quero em cada beco um puteiro Combina no gramado, um turista assaltado E como passageiro Apanhar na supervia e morrer no metrô Quero palpamento pra imprensa lá no Miguel Ponto Depois pegar em São Conrado um engarrafamento de trote O pote do sequestro feito de Belém Lá na Cinelândia, meu cordão que o arrastão levou E ver a fuga do bandido que ninguém jamais pegou Ver minha vizinha me chamar de Nem Como nos velhos tempos Quero um carnaval com serpentina E aquela espuma escrota que parece gelatina Ouvir um hip-hop Kelly que com o latino eu quero Eu quero porque é bom É que pego uma Kombi na portela E saio na porrada pra sentar numa janela Mais tarde eu e ela Comendo um cone de salmão Quero uma camisa e uma bandeira E carteirinha falsa que é pra não pagar inteira Meu time perde feio E ainda leva um pescotapa no Maracanã Quero um transeunte desejando aparecer na Globo Ver um moleque de três anos despontar no Raul Gil No sol do capeta às oito da manhã Eu quero ver um DVD do Frota com Mulheres Mil O rio aceso em explosões entre rajadas de fuzil E só tem aqui lá no Talibã Uh-huh 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 Uh-huh